Zaburinsha 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 Você vai provar Você vai provar de poder Você vai provar e você pode Eu não abençoavaumu. Eu nunca falava que os pais improvisaram. Eu também falava que o professor é mais individual. A gente não confia suaро. Não sabemos que o professor, a gente não confia se faz umaRItika. A gente não confia se fortaleza. Sabe o que? Eu não confia isso, você não confia isso. Eu não confia isso. Eu não confia isso. Eu não confia isso. Mgia wangana na anje chango wa kuru wangina wangana na wama na wadad Naririmbi imana Daibu jini Mumuji, mcharo, mumfura, kuzua Aho tujenda na moto, aho tujenda ni gara, aho tujenda ni modoka, aho tujenda na maguru Aho tujenda muvishanga, aho tujenda hatambitenga, hamanu kangaza muka Imani kamgira ngo orifa mwana na wanje, siko vizahora Siko vizahora Kuvate jerezu witeko Aywe, halleluja Umusiga njira marira ya kuhishi magusu Kani na wenda ya kuhifuriz Najaga mwa mwundzu Yari shambreti Usinyo mwri shambreti mwa mwjipangu Nayo, wa mgira ngusure Hamanu hawa na wangu ichazi Ari kuhiteka Narachinga ga Najakuri rimba Ibu gande changu changu Guhafi changu wakuri Nagaruka ngachinguru Ni hagakaribu Ngani herecheze Ngani herecheze Ngani rimba Ngishi Nganezer Navanu wakanezer Imani kanezer Awazi kusenga wakasenga Ari kuhiteka Rhaari Imana ya navayina Weagutawara Imana ya kurinze Imane ya kurinze Imane ya jowundi Nezowundi vuli izaza Imani Amém. 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 Namém. Sponjum. Música Amém. Numa nandirimbo, uka wana mimbasa Nujiregono musafi, warifa ni musima Nukure ni musima, nalajami tergua Nimesa yandirie, yesu anje Chandirie neza, yesu nirimba Namuwa nye njame, namuwa nye vichaye Namuwa nye mwakase, namuwa nye nga Yes, yako zi mirima, nye shi chane Haryu dja nabuga, nini indi na chichaka Ip dja yesu yako zi Nibdishi, 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 nibdishi Shi chane, nanuwa nna umu Namuwa njame, namuwa njame Yako zi mirima, nari gukara Djeuna na umu Yako zi mirima, nari gukara Djeuna na umu Yako zi mirima, nari gukara Djeuna na umu Djeuna na umu Yako zi mirima, nari gukara Djeuna na umu Nari gukara Aaaaaaah